As mantas de Minde são muito mais do que um produto têxtil. Fazem parte da história de vários séculos de uma comunidade que vive num vale pobre, entre serras de aire e candeeiros. São o ícone de uma cultura de sobrevivência que até os levou a criar uma fala secreta, o Minde Rico. E é por aí que começamos com a nossa guia. Meu nome é Mafalda Menezes, sou decedeira do Ateliê de Selagem das Mantas de Minde. E então aqui o que é que nós fazemos? Atazanamos as menízias, que é em Minde Rico, de serras mantas. Uma atividade desenvolvida maioritariamente por mulheres. O de serras mantas era o sustento familiar da população de Minde e que construíram uns tiares através de pedras, de madeiras, ferro, tudo muito rudo, muito antigo, muito simples, para fazerem uns panos, antigamente, uns panos para se agasalharem das serras. Era ligada à pasturícia. E então, como tinham muitos rebanhos, utilizavam a lã para esse efeito. A produção de mantas através de tiares de madeira atingiu uma dimensão considerável. Chegaram a haver 200 tiares cá em Minde. E era engraçado, contam os idosos, que era uma beleza passarem nas ruas e ouvir o traquear dos tiares, o bater os tiares a trabalharem todos os dias. E ao fim de semana iam vender as mantas para ganhar o dinheiro para o sustento familiar. A fala da Menezes refere-se à rotina em Minde há quase um século, quando o período áureo da manufatura das mantas, a industrialização e mais recentemente a crise dos textos, colocou fim ao bater dos tiares. A exceção é no Ateliê de Tesselagem do CAORG, Centro de Artes e Ofícios Rock Cameiro, onde, além de muitos outros instrumentos antigos, como fusos, dubadoiras e rodas, vemos ainda os antigos tiares de madeira. Temos um tiar muito antigo, que tem peças já novas, mas outras que têm mais de 100 anos. E temos dois tiares novos, que foram financiados para manter a tradição de arranjar novos tessões, porque somos três. Os visitantes podem vê-los a trabalhar, observar o sincronismo do corpo com o teatro e ouvir o bater da madeira. Sim, contamos a história toda e mostramos mesmo às pessoas como é que se faz. Saímos mesmo do que estamos a fazer, explicamos e depois mostramos à pessoa todo o processo de fazer as mantas. E não é? Qual é a reação das pessoas? É assim, ficou muito espantada. Acho que para já, quando nos ouvem a trabalhar, porque é muito barulhento, têm logo a curiosidade de entrar. O engraçado é que as pessoas que viveram cá em Mindo foram para o estrangeiro e que vieram por pessoas já tão reformadas, que foram há 50 anos voltar. E eu disse, ai, eu não sabia que ainda havia tiares em Mindo. Pois estão aqui conosco a conversar. Mafalda Menezes gosta muito de fazer as chamadas mantas janota. São muito coloridas. As mantas de Mindo são todas coloridas, por isso é que são janotas, o termo janota, quer dizer, colorido, bonito. E tem o padrão pardo, que é as cores do arco-íris. Esta demora, a gente demoramos a fazer uma manta assim, janota. Estas são as janotas. Esta é espinhada, porque tem trabalhado assim em espinha. Nós, geralmente, demoramos a fazer uma manta assim, janota. Há volta de duas semanas a correr bem. Também não conseguimos estar oito horas no teatro, porque ficamos muito cansados de termos braços, porque é muito puxado. Não é em termos de pernas, é mais braços. Mas é esta, por exemplo. É três semanas, não é? É, sim. Estas assim, estas lisas, que esta é a manta parda. Como é a lisa, é mais rápida, uma semana. Algumas décadas atrás, as mantas também eram utilizadas como vestuário, para os pastores se protegerem do frio. Se os pastores andassem nos pastos, faziam tipo um capote com ela. Era a peça fundamental no encheval dos casamentos, era a manta de minta, que era antigamente usada nas camas. Hoje em dia, há pessoas que ainda gostam de ter peso nas camas, para dormir, outras que já não. Hoje em dia, infelizmente, nós vendemos as mantas para pôr no chão. Como peça decorativa, não como peça de antigamente, que era de aquecimento. Não é um produto muito vendável, mas já tínhamos bastante procura, porque vem à procura mesmo da manta verdadeira de mim. Pequenas tiras de mantas são usadas para outros produtos, que também podemos ver no hotelier de selagem, como, por exemplo, no calçado, malas e acessórios para casa. São produzidas todas aqui, são acabadas aqui e são vendidas aqui. Nós produzimos tiras chamadas de tiras, pecados, em que aplicamos em malas, noutros objetos, para uma forma de divulgar a manta de minde, noutro acessório, uma prenda diferente, para não ser só a manta em si, porque tem um valor bastante elevado, mas pode ter uma prenda diferente do mercado, que só se encontra mesmo aqui. Há sete anos que Mafalda Menezes é de cedeira. Fala com gosto da sua profissão e do contributo para a salvaguarda de uma das marcas dos minde ricos. É um contributo exigente. Rapidamente o concluímos quando a vemos no tiar. Não é fácil, não é fácil descer, chegar aqui e sentar e descer, porque tem que haver muita coordenação, cabeça, tronco e membros. E depois quando a gente tem o nosso tiar, porque o tiar está adaptado ao nosso comprimento das pernas, os braços, as pedras têm que ter atenção, pasticar a teia, tem a ver também com a força que nós exercemos nas ponteiras, que são os pedais. Tudo tem a ver, tudo tem a sua ciência. Dizem que é mesmo um trabalho de manufatura, é mesmo tudo muito manual, mas infelizmente não há quem queira continuar. É muito triste. Este é o seu lamento. Quem quiser pode aprender no ateliê de tesselagem, mas utilizando a sua expressão, ninguém quer. Porque veem que é um esforço físico enorme e dizem-se, não, não estou para isto. Ninguém quer. As pessoas, ah, eu vou assim ensino. Ensino. Mas quando nos veem a fazer, veem a força que nós fazemos e dizem-se, ah, isto é tão violente. É violente. É mesmo, mesmo muito violente. O universo da manufatura das mantas de Minde esgota-se no ateliê de tesselagem e é vital para a continuidade dos tesselões. Na região, há quem produz as mantas, mas são outras janotas. Mas é o mecanizado e com fibras, mistura, isso existe. Mas o puro tradicional, como havia os dentes estiares em mim, é só aqui. Tende-se. 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 E aí